Olá aluno, olá aluna, meu nome é Maria das Graças Zamborline, sou professora do estágio curricular supervisionado do curso de licenciatura informática. Este vídeo pretende situar e orientar você quanto à organização e a execução do estágio de forma que você compreenda como o estágio foi planejado. O estágio supervisionado é uma atividade obrigatória, requisito indispensável obtenção do título de licenciado em informática e consiste em um processo planejado que deverá ser realizado por você em instituições de educação básica, sejam elas públicas ou privadas. Como o estágio supervisionado está organizado no curso de licenciatura informática? O estágio foi dividido em quatro etapas. Estágio supervisionado 1, etapa que está cursando neste momento, estágio supervisionado 2, estágio supervisionado 3 e estágio supervisionado 4. Por questões de organização, uma etapa do estágio só poderá ser realizada após a aprovação da etapa anterior, da mesma forma que o estágio só inicia depois de cumprimento de vários requisitos relacionados às disciplinas básicas de informática e também de disciplinas pedagógicas. Cada etapa do estágio se constitui como momentos específicos de reflexões e reflexões e ações. Porém, as ações não são estanques porque elas terão desdobramentos a cada etapa. O que foi considerado no planejamento do estágio? Planejamos o estágio considerando um aprendizado e um amadurecimento crescente sobre as ações que serão realizadas a cada etapa do estágio. Nosso olhar voltou-se para o aluno que nunca entrou em sala de aula como docente e também para o aluno que já possui experiência de magistério. Para o aluno já experiente, será uma oportunidade de ressignificação do seu trabalho como professor. Quais serão os eixos do estágio supervisionado? O estágio será desenvolvido por meio de atividades prático-pedagógicas e inclui as atividades de pesquisa, planejamento, orientação, observação, participação, execução, reflexão e avaliação. Reforço aqui sobre cinco destes eixos. A pesquisa, ela envolve todas as etapas do estágio, porque em todas as etapas você deve investigar sobre os processos educacionais ocorridos. Você faz pesquisa desde o momento que você entra na escola pela primeira vez, levantamento de dados, se caracteriza a questão da escola, os alunos, trabalha o perfil dos alunos e as questões de sala de aula. O planejamento perpassa todas as etapas do estágio e segue pela vida profissional. O planejamento é uma ação própria do trabalho do professor. Se não planejamos, corremos o risco de não chegarmos a nenhum lugar, ou seja, não vamos atingir o que almejamos. A execução envolve as várias realizações como estagiário docente, seja por meio do projeto ou desenvolvendo as ações conforme a programação do professor colaborador. A execução é o momento em que irá desenvolver ações didáticas diretamente com os alunos. A execução fica mais evidente nas etapas 3 e 4 do estágio. E a observação é um método de investigação que permite a compreensão da realidade e por isso a observação deve constituir-se como um conteúdo permanente para a sua formação. Ou seja, deve acontecer ao longo de todas as etapas do estágio e também na vida profissional como professor. A participação propicia a apreensão de vários conteúdos, inclusive de ampliar as relações com a escola. Por isso é importante que participe de ações realizadas pela escola, como reuniões pedagógicas, reuniões de pais, feiras, projetos especiais e outros eventos. Permite participar da vida da escola. Enfim, esses eixos pedagógicos são a base do estágio e exigem um conjunto de atividades programadas e que deverão desenvolver-se sempre de forma coerente com a realidade do campo do estágio. Essas atividades serão avaliadas conjuntamente pelos educadores do IFES e pela escola do estágio. Apresento agora as etapas do estágio supervisionado. O estágio supervisionado 1. Ele possui 90 horas. Esta etapa prevê a sua imersão na escola de forma que conheça a realidade e as possibilidades da escola por meio da observação, investigação e reflexão e a problematização do espaço escolar. Envolve também a sua participação em sala de aula. Essa etapa caracteriza-se como preparatória à elaboração do planejamento que vai nortear todas as suas ações a partir dessas etapas. Você só fará um bom planejamento se realmente você conhecer a realidade da escola. O resultado desta etapa é a caracterização da escola. O estágio supervisionado 2 também possui 90 horas. Nesta etapa, você continua a observação e a investigação na sala de aula. Porém, você também irá auxiliar e apoiar o professor em suas atividades. Esta é a fase do planejamento, momento em que você vai planejar as ações que você vai executar no estágio 3 e no estágio 4. Esta etapa amplia um pouco mais a observação e a investigação, porque você vai fechar o diagnóstico da escola. Você irá acompanhar o trabalho do professor de que forma? Realizando correção de atividades, apoiando alunos com dificuldades, planejando com o professor, elaborando material didático, ou produzindo algum material, ou outros auxílios que forem necessários. Você também irá desenvolver uma atividade prática, que nós chamamos de atividade prática pontual. Mas, nesta etapa, você ainda não vai assumir integralmente uma turma. Como resultado final desta etapa, é o planejamento, que você vai realizar na etapa 3 e 4. E o estágio supervisionado 3? Este possui 105 horas e é a fase da execução. É o momento em que você vai exercer o papel de estagiário docente. Nesta etapa, o planejamento, a regência de classe e a avaliação são ações desenvolvidas sempre com um olhar crítico, capaz de revelar dificuldades e fomentar soluções diferenciadas para as necessidades dos alunos. Nesta fase, a presença do professor colaborador é muito importante, porque é ele quem vai orientar e acompanhar o seu trabalho como estagiário docente. E o estágio supervisionado 4? Bem, este possui 120 horas. Nesta etapa, você continuará a execução da prática em sala de aula ou projeto. Esta etapa constitui-se como uma fase de aprofundamento da sua experiência com a regência de classe. É a fase final de execução e avaliação das práticas vivenciadas na escola. Nesta etapa, você irá fazer o fechamento do estágio. Como? Você vai elaborar o que nós chamamos de relato final. Este relato será construído a partir da sistematização das atividades realizadas durante o estágio supervisionado 4, somadas às vivências e experiências adquiridas durante o estágio 1, 2 e 3. Existem muitas atividades que são comuns a todas as etapas do estágio. Vamos a elas. Anotação no diário do estágio de todos os dados obtidos durante as ações realizadas na escola. É o registro de tudo o que ocorre durante o estágio. Você deve registrar as expectativas, as impressões e as possibilidades. Será a base para a elaboração do relatório. Não esqueça de colocar as suas percepções. Isso é importante. A gente não costuma anotar percepção. Só que na hora de você falar no relatório, você vai precisar. Análise de situações didáticas vivenciadas na escola campo do estágio. A observação do cotidiano da escola desde o portão de entrada. Por que desde o portão de entrada? Quando você chega na escola, você observa a forma com que os alunos são tratados, recebidos. No pátio, você vai observar as relações que ocorrem na escola entre professores, entre professores e alunos, servidores e tudo mais. Bom, o planejamento também das atividades a realizar. Você planeja em todos os momentos, em todas as etapas. A outra é a elaboração de um calendário de atividades na escola. Este calendário é uma programação. Ele deve ter dia, hora, atividade, de forma que as pessoas da escola possam ter noção do que você está pretendendo, do que vai realizar durante o seu período na escola. A outra atividade é a participação em reuniões de planejamento, como eu já disse anteriormente, né? Também de conselho de classe, reuniões de pais e mestres, projetos interdisciplinares e outras atividades pedagógicas desenvolvidas pela escola. Você ainda terá que preencher todas as fichas de acompanhamento e avaliação. Isto ocorre em todas as etapas do estágio. Você também terá fichas de apoio na participação das atividades na escola. E ainda, elaboração do relatório final das etapas realizadas. Todas as ações e reflexões realizadas por você ao longo de cada etapa culminarão na elaboração de um relatório. Este relatório deverá trazer a descrição das atividades, os resultados obtidos e a apreciação crítica. Portanto, registre suas ações e impressões diariamente em um diário estágio. Somente a etapa 4 é que vai envolver todas as etapas dos estágios. Por fim, a socialização das ações realizadas na escola por meio de seminários no polo de apoio presencial. Como é a escola do estágio? O estágio poderá realizar-se em instituições públicas ou privadas da educação básica, que atendam as modalidades de ensino fundamental, ensino médio e educação técnica e profissional do ensino médio. Essas instituições de educação básica poderão estar nos municípios de origem ou nas escolas que pertencem ao município sede do polo de apoio. Você terá liberdade de procurar a instituição de ensino de sua preferência. Qual o papel da escola como instituição de formação docente? Para que as escolas sejam aceitas como campo de estágio, elas devem possibilitar o aprofundamento dos conhecimentos teóricos, práticos, assim como a vivência efetiva de situações concretas de trabalho na área específica da licenciatura informática. Deve haver concordância sobre as questões de supervisão, avaliação e normas próprias do estágio curricular supervisionado, definido pelo IFES. Deve possuir laboratório de informática, que é o espaço efetivo da ação pedagógica do estagiário. Também aceitar a realização conjunta do planejamento e execução das atividades do estagiário. Vamos a algumas considerações agora. Demonstre sempre satisfação e interesse em participar das atividades da escola. Seja pontual e assíduo. Mantenha um bom relacionamento com os profissionais da escola e também com os alunos. Seja humilde em relação aos conhecimentos que você possui, em relação às tecnologias. Você vai encontrar professores de 10, 20 anos de magistério que não possuem nenhuma habilidade com a tecnologia. Eles não utilizam a tecnologia em sala de aula. Respeite as normas da escola. Enfim, tenha certeza de que o estágio é excelente espaço de construção de conhecimentos para a sua formação como futuro professor de informática. Assim, desejo sucesso no estágio supervisionado 1 e nas demais etapas.